Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Marmitex da Ivonete Entregas a domicílio todos os dias, inclusive aos domingos e feriados Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria Pesamos o botijão antes de você levar para casa Disque entregas 3552-0111 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Na madrugada desta sexta-feira, 13 de janeiro Aconteceu um arrombamento no Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé Segundo o MAE, presidente do sindicato Esta semana já é a terceira vez que o local é arrombado Os meliantes arrancaram a grade da janela Primeiro tentaram arrombar a porta Não conseguiram, todas as portas, janelas são com grades Eles conseguiram abrir a parte de baixo da grade E entrar, levaram um computador e da outra vez um monitor A polícia militar foi até o local Mas eles já haviam fugido Vocês podem ver pelas imagens que dá para ver quem é o suspeito Segundo o MAE, ele já foi identificado E a polícia já está atrás dele Vamos ver a entrevista com o MAE, presidente do Sindicato Rural de Guaxupé Isso aí, MacGyver Fomos brindados aí, numa semana Três vezes na madrugada Sempre entre três, quatro horas da manhã Acordados com essa ingrata surpresa De eles terem rebentado a sede do sindicato Para efetuar furtos Obviamente são malandros que vivem a noite aí E estou até aqui com os três boletins de ocorrência E já não é a primeira vez Só que essa semana foram três vezes E isso, obviamente, amolou muito a gente Nós mesmos procedemos às investigações E chegamos ao nome do meliante E já passamos para a polícia Obviamente, junto com as imagens Duas vezes foram pegas as imagens Dois desses furtos Foram pegas as imagens com muita clarividência E que estão sendo enviadas à polícia Primeiro já foi para a polícia Dessa noite também Você viu as imagens São muito claras Todo mundo sabe quem é Não vou falar o nome para não prejudicar as investigações Mas a polícia já sabe Os detetivos já sabem O policial militar que esteve aqui hoje na madrugada Falou, é o fulano de tal Então, assim, está muito claro Nós já estamos fazendo o BO Já entramos em contato com as autoridades Inclusive com o Ministério Público Que se prontificou a fazer o pedido De prisão preventiva Não sei como chama Agora basta a Polícia Civil agora terminar o inquérito E encaminhar ao Ministério Público Para que as providências sejam tomadas E que, se Deus quiser, seja expedido O mandato de prisão para esse cidadão O nome está aí, é público Já sabe quem é Já vi ele aqui pela manhã Que é às sete e meia Estava rodando aí É, obviamente Não oferece grandes perigos Mas causa esse incômodo Que é enorme aqui para a gente A gente confia nas autoridades A pessoa dos delegados Já conversei com o Dr. Marcos Piedade Essa semana Que está procedendo as investigações Paralelamente com a gente Porque nós fizemos as nossas investigações Eu me senti obrigado aí E você sabe que essas investigações Não são difíceis de fazer Você sai com E faz aí na rua Você põe um ou dois aí E faz esse trabalho para você Você conhece isso melhor que a gente Então já está tudo muito certo Só falta agora dar aquele empurrãozinho final E que a polícia saia na rua E acha E vai achar com muita facilidade É aquele velho ditado A polícia vai e acha E você sabe que acha mesmo E ela quer e ela vai achar E a gente confia no trabalho da polícia de Gospé Como que eles entraram aqui Qual que foi a ação Por onde eles entraram No primeiro furto eles arrombaram a porta Tem grade Quebraram cadeados menores Quebraram cadeados Arrebentaram a porta com muita pancada Com um muro de concreto Entraram e roubaram um monitorzinho Semana O primeiro No segundo vieram aqui Roubaram as câmaras externas Então essa O segundo furto Que foi Acho que domingo Ou segunda No terceiro Essa noite Como já não tinha as câmaras externas Nós não colocamos de novo Ficou com muita tranquilidade Ele arrebentou O vitro Como você viu O dano muito grande Quer dizer Ele ficou aqui Quase que 15 minutos Trancado Ele trancou os portões do parque Ficou 15 minutos aqui trancado Procedendo aí Arrombando tudo aí Trabalhou com muita tranquilidade Vizinhos Ouviram o barulho De marretado Tem um vizinho aqui Que é amigo nosso Que ouviu isso Até avisou a polícia Mas não conseguiu chegar a tempo Quando eu fui avisar Também já estava longe As coisas São muito rápidas Mas ele assim Essa noite Ele trabalhou com muita folga Aqui com os portões fechados Sem câmera Então é É de lastimar mesmo Essa insegurança Que o país está vivendo Não foi só essas três vezes O ano passado Também teve arrombamentos No começo de 2016 Tivemos arrombamento E foi esse cidadão Esse mesmo cidadão Que fez dois furtos aqui Aí saiu o mandato de prisão Para ele Ele foi preso Não sei quando Se abriu, maio Ficou seis meses preso Saiu E fez aqui Então quer dizer Nós somos freguês dele Já faz tempo E ele já fez aqui No começo do ano 2016 E voltou aqui Agora de novo 2017 Então de ano em ano Humilhante volta aqui Agora está na mão da justiça Para que realmente Ele não volte nunca mais Pelo menos Uma meia dúzia de ano MacGyver Música 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 Tchau.